Um menino de apenas 6 anos foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal caminhando sozinho pela BR-153 em Guaraí, na região centro-norte do estado. Os policiais o resgataram para entregá-lo à família. Conforme a PRF, o menino estava andando na altura do quilômetro 336 na manhã de domingo. Pouco antes das 8h30 da manhã, ele foi visto pela equipe em patrulhamento na rodovia. Ao ser abordado, contou aos policiais que iria para a casa de uma tia no município de Itabocão. A Secretaria de Assistência Social de Guaraí foi chamada para dar apoio ao caso e, de acordo com a PRF, orientou que o menor fosse levado para a casa onde mora. Quando a equipe chegou ao local, a mãe não estava, mas apareceu minutos depois. Diante da situação, a princípio foi registrada a ocorrência de encaminhamento de criança em situação de vulnerabilidade pela polícia. A assistência social do município foi avisada novamente sobre a situação do menino e informou que fará uma visita domiciliar para avaliar as condições em que a criança vive.